Oi gente, bem-vindos a mais um Fundo do Baú, hoje especialíssimo. Especialíssimo por dois motivos, um porque é duplo, né? Pela primeira vez a gente está tendo aqui dois entrevistados para mostrarem para a gente as recordações. E especialíssimo também porque são meus colegas de longa dada da Record, Reinaldo Coutinho, Renato Lombardi, um prazer ter vocês aqui, viu? Prazer, e também especial porque a gente está para fazer essa participação e não acontece. Nossa, faz tempo, faz tempo. É completamente nosso. A Luciana eu conheci antes da Record, eu conheci na Bandeirantes. Você vê Bandeirantes. É mesmo, né Lombardi? No dia a dia. Ó, já começaram as recordações, as velharias. Não, velharias não, as experiências. Sem dúvida, maravilhosas. E você sabe que o intuito aqui desse programa é justamente mostrar isso, né? Tanta coisa acontece na nossa vida, tanta riqueza, tantas boas memórias, e a gente vai guardando aquilo em casa, no baú. Então, chegou a hora de mostrar isso para todo mundo. Mas é uma coisa que eu não quero guardar. Eu quero falar que estar aqui com você é um prazer muito grande porque eu considero você uma das jornalistas mais talentosas do Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com a Rui Plantões da Record, segurando transmissões longas, de muitas e muitas horas, com poucas informações. E ela tem um jogo de cintura, tem carisma. Ah, obrigada, obrigada. Está sempre bem informada, sabe o que está falando. Isso é muito legal. Exatamente, velho, claro. E a gente também, eu tive a oportunidade de apresentar algumas vezes o Fala Brasil quando eu cheguei a Record, e foi muito legal. Então, eu tenho ótimas recordações do Senado de Rio. Obrigada, igualmente. Quantos anos, né? Eu só tenho um detalhe. Quando eu entrei na Record em 2009, eu fui trabalhar na Record e cobri as ferras do Percival. Ela fazia o jornal com o pessoal meio-dia. Isso. Record Notícias. E aí eu lembro de uma transmissão que nós fizemos, eu era novo lá na Record, da morte do Lombardi do Silvio Santos. Nós ficamos quatro horas, desde a saída do corpo, da casa em São Paulo, até o Céu de Péu. Eu tenho lembrado disso. Não, mas por isso é que também está aqui no fundo do Lombardi. Vamos lá, gente, vamos começar. Mas antes, você já sabe o que eu vou pedir para você. Se inscrever no canal, curtir esse vídeo, espalhar ele por aí, compartilhar para os seus amigos e deixar os seus comentários também. É sempre bom para a gente saber por onde é que a gente está andando, o que você está gostando, o que você gostaria de ver de diferente. Quem você gostaria de ver sentado aqui para essa entrevista do fundo do baú. Tá bom? Vamos começar. Quem vai ser o primeiro? Renato Botinho. Eu? Que ótimo. Vamos lá. Vamos abrir o baú do Botinho e do Lombardi. Vamos lá. Já quer que eu pegue logo o primeiro? O que você quiser. Eu já vou abrir com esse jornal aqui. Nossa, tá velhinho, né? Eu vou abrir com esse jornal porque esse jornal não é só a notícia que para mim é importante. Para mim a história desse jornal é muito importante. Porque é o seguinte, esse jornal aqui é de 1951. Palmeiras campeão do mundo, 51. Isso. O meu pai chegou da Itália em 1956 e meu pai torcia na Itália com um time chamado Juventus de Turim. Quando o meu pai chega no Brasil, ele vai torcer com um time e ele quer saber qual foi o time que ganhou da Juventus de Turim o campeonato. Qual o time brasileiro? Foi o Palmeiras. Então ele falou que eu quero torcer com esse time. E aí o meu pai, que virou chofer de praça, descobre que tem um lugar, que tem um jornal antigo e ele vai atrás e faz amizade com um rapaz na Gazeta Esportiva. Depois eu fui trabalhar na Gazeta e meu pai ficou muito feliz por isso. E esse cara falou assim, eu vou arrumar para você, eu vou atrás. O cara foi atrás e conseguiu o jornal de 1951. Esse jornal é original. Não só a notícia, porque tem a polêmica. Se o Palmeiras é ou não é... É, a notícia a gente não sabe se é verdadeira. Então tem a polêmica se o Palmeiras é ou não o campeão mundial. Para mim, é. O importante é isso. Eu acho que é. E está aqui a prova. Está aqui a prova. Mas esse jornal, o mais importante dele para mim, é essa história que tem o jornal da chegada do meu pai da Itália. E tem uma outra história que é bem interessante, que eu acho que você não sabe, mas você vai curtir. É que o meu pai sai da Itália na década de 50 e o meu pai nasceu numa região chamada Salerno. E o meu grande amigo, o meu parceiro de todos os dias, sai também na década de 50 da Itália e vem para o Brasil. E onde ele nasceu? Também na região de Salerno. Nossa. É muita coisa de Deus. É o Lombardi. É uma coisa incrível, não é? É verdade. E a minha cidade, onde eu nasci, chama Castel San Giorgio, é perto da cidade do pai dele. Você é italiano. E seu pai é italiano. Eu não sabia que seu pai era. Meu pai é de Castel São Lourenço e o Lombardi de Castel São Lourenço. Não é Castel San Giorgio. E são cidades próximas. São Caetano, Santuarno, que é em Salerno. Que bacana, gente. Olha lá, gazelle espontácia. O Palmeiras é campeão no mundo, então por isso que ele... Você é palmeirense também, não? Não, eu sou. Eu sou o ovelha negra da família. Traidor! Eu sou São Palmeiras. Nossa. Para um italiano, é para uma pensão, né? Eu sei por que eu sou São Paulino, porque nós chegamos aqui em 1956, em 57, meu pai tinha uma empresa de reformas, ele fazia essa pintura que nós estamos vendo aqui, ele fazia na mão isso. Hoje é a máquina que faz. Terracota. E ele comprou o meu pai no TV em 57, porque aí eu vivia na casa, enfiado na casa de um vizinho que tinha televisão. E nesse 57 eu assisti o jogo final do jogador paulista São Paulo e Corinthians. São Paulo ganhei três anos, aí eu virei São Paulo. O único, o resto da pessoa que eu vim. Ah, imagino, posso imaginar. Vamos passar agora para uma reportação sumida. Então vamos, olha. Eu vou pegar aqui uma coisa que é o começo. Obrigada. Que é o começo da minha vinda para o Brasil. Você tinha quantos anos? Eu tinha de cinco para seis anos. Era uma foto do navio, eu, a mamãe e minha irmã. Olha que gente, que lindo essa foto. Nossa, que expectativa. Vieram por quê? Então, porque meu pai veio antes, meu pai veio depois da guerra. Ah. Meu pai veio depois da guerra, a Itália destroçada completamente, sem nenhuma perspectiva. E os italianos começaram a sair da Itália depois da Segunda Guerra Mundial. E essa foto aqui foi feita no navio. Você lembra? Eu não lembro direito dessa foto aqui, não. Eu lembro de... Você lembra do navio? Você lembra dessa vida? Eu lembro muito do navio. E o navio era um... Era um... A gente comia no... Era coletivo. Refeitório. Refeitório coletivo. Era uma mesa imensa, comprida de madeira fixa, como todos os navios. A gente sentava, a gente botava um prato aqui, uma fruta aqui, os talheres. Então, essa foto, realmente, é o começo da minha trajetória no Brasil. É incrível. É incrível, porque eu sinto muita saudade, assim, um outro detalhe importante, eu nunca tinha visto um negro. Quem que tinha visto? Não, não tinha negro, onde eu nasci, no Brasil Sanjordi. E o navio parou em Santos, no Rio, antes de vir para Santos. E em Santos, eu estava andando ali por fora, aí veio um negro. Já em Santos ou no Rio? Não, no Rio. Ah, parou primeiro no Rio? Não, no Rio depois em Santos, eu vi um negro alto, de macacão azul, que eu também nunca me esqueci, porque eu me assustei muito, e ele me deu uma laranja. Aí eu corri para a minha mãe, e ela falou, não, 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 não nasce, você vai ver aqui, meu pai tinha escrito, você vai ver outros negros aqui. Eu fui morar no bairro chamado Vila Mariana, Zona Norte, meus vizinhos negros, foram os meus maiores amigos. que maravilha, mas agora já virou brasileiro, né? Eu me naturalizei brasileiro. Para ser jornalista, para ser minaturalizada brasileiro. Ah, que bacana. E perdi a cidadeira italiana. Ah, não, não, não. Aí depois eu... E perdi a cidadeira italiana. Ah, que maravilha. Vamos lá agora para o Botino? Tem que ter outro aqui, se você quiser. Eu quero que ele tá ali, ó. Um que não coube no baú. Olha aqui, gente. Olha que massa. Não precisa nem dizer o que que é, né? Mas por que disso aqui, desse objeto? Então, isso aqui tem um valor para mim, isso aqui fica na minha sala. Eu me apaixonei pelo rádio, quando eu tinha meus 13 anos. Eu era um garoto que, com 13 anos, não gostava de ficar ouvindo música em rádio FM. Eu gostava de ouvir rádio AM. Eu ligava na Rádio Globo pro Osvaldo Maciel e pro Osmar Santos me mandarem alô na hora do jogo de futebol. E aí, 13 anos, 14 anos, sempre apaixonado por rádio. Quando eu tenho 15 anos, a minha irmã chega em casa e fala assim, nossa, a Magda, amiga nossa, tá trabalhando numa rádio. Será? Ela é uma amiga muito próxima. Eu falei, nossa, ela tá trabalhando no rádio? Nossa, eu quero ir lá. Aí eu falei pra ela, deixa eu ir lá conhecer. Ela falou, vamos lá. Ela me levou. Eu achei o máximo. Aí eu começo a ir à rádio, atender telefone no final de semana. Ah, você quer ganhar prêmio? O que que é? Ah, o seu nome? Só vendo os caras fazendo. Faço amizade com o pessoal. Um dia o locutor falta. E precisava fazer um testemunhal, ler um texto que era obrigatório. Uma coisa meio assim, programada. Um dia o locutor não tava. Estava só tocando música. Eu falei pro caralho, é aí que eu faço. E aí eu vou, entro, faço o programa, leio o texto, gravo numa fita cassete. Chego em casa, mostro pra minha mãe, pro meu pai. Falei no rádio, primeira vez, não sei o quê. E aí no dia seguinte, isso era um sábado. Quando eu vou ao domingo à rádio, toco o telefone, era o dono da rádio. Falou, meu, o que aconteceu? Que você entrou no ar? Eu falei, o cara não me conhecia. Eu falei, olha, era o seguinte, não tinha, tinha que fazer o texto. Não tinha ninguém, eu fui e fiz. Se eu achava melhor não fazer, o cara falou assim, então vem aí. Vem conversar comigo amanhã, segunda-feira, no meu escritório e tal. Aí eu fui. Foi contratado? Achando que o cara ia me demitir. Ele me demitiu nele. Ele não era para nada, né? O cara falou, gosta de gente assim, vou te contratar. Ele me contrata e eu começo a trabalhar, o filho dele trabalha lá também. E aí quando tem uma troca de microfones na emissora, o Tidi pega e me presenteia com esse microfone. Que eu guardo até hoje, era o primeiro microfone que eu falei na rádio. Que sensacional, que recordação, né? Porque o microfone acho que nem existe mais. Então é um Shure que eu guardo com muito carinho na minha casa, porque me apaixonei. É aquela história, a primeira a gente nunca esquece. Só que é uma máquina de escrever, que eu ganhei da minha mãe, que ela comprou em dez vezes num supercaro, numa loja. Faz 40 anos que eu tenho essa máquina aqui. E ainda funciona? Ela funciona, eu sempre ajeitei ela para funcionar. E ela me deu, e a mamãe, eu sinto que ela realmente... Se emociona, né? Coisas boas de lembrar, né? O que é? Vai lá aqui. O que é o problema? Espera aí. Porque assim... Sua mãe de Deus você tinha quantos anos? Tinha 19 anos. Seguindo em frente, porque eu achei que eu ia estar certo. Não, deu certo, eu ganhei. Por que que eu estou chorando? Porque eu ganhei um prêmio proércio. Eu só tinha morrido. Que pena, né? Não, é uma pena, porque... Gente, o prêmio proércio, pra quem não sabe, eu acho que a gente pode dizer que é o... É o brilho mais importante de jornalismo, né? É, o que acontece? É uma honra. A vida da gente foi sacrificada. Eu acordava... Eu era boy, eu acordava às 5 da manhã. Acordo hoje, mas por outras situações. Ia trabalhar, pegava... Entrava às 6 da manhã com um psibói na redação. Aí distribuía os jornais. E foi uma coisa incrível, porque um dos repórteres lá chamava-se... Chama-se Inácio de Doral Abrandão. E eu comprava café com essa gente, comprava sanduíche. Ia pro banco descontar dinheiro, salário. O banco ficava na esquina de São Paulo, que era o Banco Nacional. Passaram muitos anos, eu virei repórteres especial do Globo. E um dia eu fui participar de um debate na PUC. Ele pra falar sobre literatura e eu pra falar sobre reportagem de segurança policial. Portagem de segurança e justiça. E aí ele falou assim... Tinha 400 pessoas lá no teatro. Ele falou assim... Vê como é que é a vida. Que história é essa? Até uns anos atrás, me servia café, ia comprar sanduíche, pagava minhas contas. E hoje tá aqui falando a respeito. Isso pra mim foi uma coisa maravilhosa. Então, o que me melhora é isso. Porque eu subi na carreira e meus pais não puderam ver isso. Pareceram ser? Não, meu pai morreu em 74 e minha mãe morreu em 89. Isso aqui, tanto é que eu guardo até hoje, deixo sempre arrumadinho. Quando empoeirado eu vou lá e arrumo. Porque, ó... Vale a pena, vale as coisas que a gente tem muita lembrança. Com certeza. Maravilhosas lembranças. Adorei. Você também se emocionou, né? Vamos passar pro seu. Meu último. Eu trouxe essa camisa do Palmeiras. Por quê? Essa camisa do Palmeiras tem uma recordação especial dela. Por quê? Porque aquele garotinho que ligava na rádio pra pedir pro narrador falar o nome, se tornou jornalista e começou a trabalhar com esporte. Foi trabalhar na CBN e na TV Gazeta. O Palmeiras agora tem mais de 100, tem 103 anos. Quando o Palmeiras completou 90 anos, o Palmeiras me mandou essa camisa aqui. Que eu guardo com muito carinho. Você tava ainda no jornalismo esportivo. Aí eu tava no jornalismo esportivo e o pessoal sabendo que eu era palmeirense, o pessoal me mandou essa camisa que eu guardo com muito carinho. É a camisa quando o Palmeiras completou 90 anos. Hoje tem quanto? 103. 103 anos. Faz 13? 13 anos você ganhou. E ela já era assim mesmo? Desgastada? Ou você usou? Não, não. Ela desgastou com o tempo. Uma que eu usei bastante, né? Agora acho que já nem entro mais. 13 anos, né gente? Mas é uma recordação gostosa que eu tenho. E hoje em dia, acho que até pela sua convivência, enfim, você hoje trabalhando na TV direto, você tem contato com esses jogadores todos, com esse universo todo? Não, a gente tá aqui do lado do Allian's, né? A gente tá nesse restaurante aqui do lado do Allian's. Quando eu fui estrear o estádio, me chamaram pra jogar. Joguei, fiz gol, né? Estreio no estádio. Olha! Não, o Bombeiras é meu senhor. Ah, exatamente. Já converti ele. Não, não, não. Já não. E na Itália eu comecei torcendo pra Juventus, depois eu virei pro Nápoles. Na época do Maratona, eu virei torcedor do Nápoles. Olha, apesar que é o pessoal da época, né? Você podia ver aquele pessoal que tava nessa época aqui e se autografa, né? É, mas é que essa minha conversa não tava muito bem. É, melhor não. Melhor não. Fula, fula. Vamos seguir, Lomba? Bom, eu tenho isso aqui. Eu tenho uma caneca aqui. Vou comprar em Nova York. Vou contar rapidamente o porquê. Moma? É, do Museu Jardim Moderna. Tinha duas. Era uma do Metropolitano, era da minha mulher. É assim, quando eu conheci minha mulher, foi em 1973. Eu trabalhava no Globo. Ela foi trabalhar no Globo, era formada História. Depois eles formaram um pouquinho História pros Jornal das Marcasper. E ela namorava um médico. O cara ia buscar adolescentes, de Bosch, né? E você lá era da ação. Não, eu era... Ficou um bocado de namorada. Aí as mulheres ligavam lá e eu passava pra ela o telefone, falava que eu não estou, não sei o quê. E aí um dia... Olha, ela recebia os... Você fazia a sua futura esposa, que você nem sabia disso na época, atender os telefones das suas fãs que te ligavam querendo... E um dia, ela falou assim, Ah, eu não estou namorando mais. Aí um dia ela falou assim... Eu não vou fazer nada amanhã, o que você vai fazer? Eu falei, ah, posso te levar ao teatro. Eu compro, eu pago o teatro, você paga o jantar. Oxe, vou te contar... Não estava endereçado, deu visto? Não, não estava mesmo. Não estava endereçado. Não estava mesmo. E aí, deu, ela comprou... Eu comprei o igreja do teatro, foi no Teatro do Zácaro, que nem se está fechado lá, muitas vezes. Fui assistir uma peça que passou trocentas mil vezes, que é de uma de uma empregada, que é a do carunho. Se entrar e encostar é só começar. É assim, entrar e encostar é só começar. É assim, entrar e encostar é só começar. Acho que é a peça mais longa da história. Ah, é, do Brasil. E nós fomos. Nós fomos jantar num restaurante em frente quase ao Zácaro. E aí tocou uma música, o cara tocou uma música, e o cara começou a cantar uma música do Frank Sinatra, que era New York, New York. Aí eu falei para ela, falei para ela assim, nossa, duraria conhecer o New York, mas eu preciso voltar antes para a Itália, não sei o quê. Bom, para encurtar a história, a gente... Depois de um tempo eu comecei a namorar com ela, em um ano eu namorei e casei. E aí a gente começou a alimentar a história de gente para Nova York. Ela montou toda a viagem, a gente começou a cuidar de um hotel chamado Algonquim, que era hotel de se reunir jornalistas, escritores, diretores de cinema. E a gente foi no MoMA. Eu não conhecia, porque eu confesso para você que eu era... Eu nunca sabia o que era o Metropolitano. A gente sabia o que era o Zé Véia com a Terra. Eu vim com ela para o tempo de história. E nós compramos duas canecas lá. Uma ela comprou no Metropolitano e eu comprei no MoMA. Você vê que está até quebradinha aqui. Essa caneca é muito antiga, mas ela parece que está recente. É, porque foi muito bem guardada. A do Metropolitano, infelizmente, depois que ela teve um AVC, ela ficou doente e roubaram a caneca. Ah, porque entrava e a gente saía. E essa aí eu guardei comigo. Eu botei comigo. Então, e nós só foi Nova York. Foi na Inglaterra. Nós fomos outras duas vezes para Nova York. Mas a gente não tem que colocar a caneca mais. Essa aqui foi a primeira vez. Então, por isso que eu guardo uma lembrança incrível. Incrível. Que marcou essa viagem. Que foi a primeira de vocês, assim como, né? Foi a primeira, né? A primeira para o exterior. Foi a primeira. Depois eu fui para Itália. Ele veio para Itália. A relação de amor do Lombardi com a esposa dele, eu acho que é conhecida por nós que somos amigos, próximos, convivemos com ele muitos anos. Como você citou, ela teve um AVC e teve a vida limitada bastante depois disso, né? É um acidente vascular cerebral. E você é uma pessoa admirada por todos nós, porque foi parceiro sempre. Amor mesmo, né? Não, isso eu falei para você várias vezes. Se fosse ao contrário, eu também acredito que seria a mesma coisa. Porque nós, eu acho que Deus nos juntou. Porque ela preencheu muita coisa do que eu precisar. E eu preenchi muita coisa do que ela precisar. Adélia, quando eu conheci, ela era uma menininha pura. Pura. E que tinha medo de muitas coisas e é o que eu mentia. Essa cumplicidade é ótima. Sim. A gente nunca sabe tudo e a gente aprende muito. Sim. E a vida é mais. A vida tem dessas coisas, quer dizer, quando você menos espera, você toma uma qual a mais. É, mas eu vou acompanhando demais. Vocês não tiveram filhos, né? Não. Você tem dois, né? Dois meninos. Isso. Não, o menino é uma menina. O menino é uma menina, isso. O menino é uma menina. E aí, parou por aí? Já falei. Já parou? Já parou? Tá bom? Tá suficiente? Tá suficiente. Que bacana. E vamos falar do jornal agora pra gente encerrar o Balanço Geral. A gente teve aqui a entrevista com a Fabíola Raipert, que foi ótima também. Aliás, a família é a Fabíola Raipert. Eu sempre falei Raipert. Agora eu aprendi. É Raipert. E foi maravilhosa. Vou deixar aqui pra vocês verem também. E o jornal um baita sucesso. O Balanço Geral em São Paulo. Vocês três ali. E vocês... A gente tem essa impressão que vocês, claro, falam de muita coisa séria e importante, mas se divertem também, João. A última hora do programa ali, a gente consegue dar uma relaxada, brincar um pouco. A gente se encontrou ali num ambiente que é uma sala de casa, assim. E é muito legal isso. É. Então, mas agora é uma coisa assim que... Eu não acreditei que ia acontecer isso comigo. Não esperava. Não esperava. Uma mudança dessa. Não. E onde eu vou, as pessoas me conhecem. Criaram uma fanpage que tem quase 275 mil. Um quilo por dois no Instagram, tem quase 100 mil. É um negócio maluco, Louie. Por isso que eu acho que, assim, as pessoas não devem nunca achar que acabou. Não é verdade? Sem dúvida. Sabe, sempre... Ah, mas você tá... Ah, tá ficando velho. Mas que velho? Velho, não. Você pode... Pode tá... Porque a tua cabeça tem que tá. É. Não, e outra. A vida é cheia de surpresas, né? A vida é cheia de surpresas inesperadas. Boas surpresas, né? Muitas, né? Quer dizer, você vê. Poder hoje estar hoje trabalhando aposentado como marceneiro. Vai. Pois é. Fica aí no jornal. Como falou, tava escrito, né? Ó, aproveitando que você tá falando das redes sociais, eu vou lembrar pra você que tá assistindo a entrevista e que ainda não se inscreveu no canal, corre aqui pro canal, se inscreve e apertar a notificação, que é o sininho, sempre que tiver um vídeo novo, sempre que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado, vai ficar sabendo e pode também, claro, compartilhar esse vídeo aí pra todo mundo. Eu tô vendo aqui que no Facebook mais 10 mil pessoas já assistiram a gente. Olha que maravilha, você tá aí transmitindo. 10 mil visualizações. Porque agora tem mais essa novidade, a gente transmite também as entrevistas ao vivo, no Face, no Twitter e no Instagram, no Liviero. Então, o pessoal pode acompanhar aqui ao vivo, agora vai chegar a hora das perguntas, né? Que as pessoas vão fazer durante 10 minutinhos. Meninos, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, foi uma delícia ter conhecido essas recordações, a gente poderia ficar horas aqui falando mais, mas enfim, muito bom conhecer a história das pessoas, né? Porque a gente vê na televisão, acha que aquilo ali já nasceu pronto. Não é bem assim. Teve um longo caminho, começou cedo, vocês viram, 13 anos, 13 anos de idade, trabalhando, e hoje tá lá aí colhendo os louros disso, o que é muito justo e muito bom. Obrigada, viu? Parabéns pela ideia, achei muito divertido tudo isso e também muito criativo, muito legal. E a gente já faz uma viagem, né? Você procurando os objetos, né? A gente se emociona aqui. Pois é. E é legal isso, porque por isso, você acessa o YouTube, a luta é uma história incrível. Incrível no jornalismo. Porque as pessoas não sabem, às vezes, não é? Não, tem. E, ó, se você for procurar, você vai encontrar coisas maravilhosas dela. Por isso, assista mesmo. Tem o meu baú, tem o baú da Lu. Pode assistir. Eu gosto das minhas, as minhas recordações. Ixi, imagina que eu guardo coisas até. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Foi uma delícia. A gente se encontra na próxima terça-feira em mais um Fundo do Baú. Até lá. Meninos, já que estamos falando de um programa de recordações, eu quero deixar uma aqui pra vocês. Na verdade, eu vou deixar duas. Vou tirar uma com você e uma com você. Essa fotinho com Polaroid. Vamos lá? Uma com o Gotino. Opa. Ah, pra você guardar de recordação. Ah, que legal. No seu baú. E agora aqui uma com Lombardi. Ae, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer conhecer mais a história de vocês. Que ótimo. Presente. Muito bom. Obrigada, viu? Sucesso, mais. Sucesso, adorei. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.